O Hospital de Panambi é uma instituição que tem mais de 50 anos de vivência, de criação. Somos constituídos de 25, 30 médicos que atuam. Temos 125 profissionais, funcionários, que também é uma equipe multidisciplinar, que trabalha como enfermeiro, farmacêutico, nutricionista. Então, todo o aparato necessário para que a gente possa atender da melhor forma possível as pessoas. A nossa instituição é de baixa e média complexidade. Então, hoje nós temos uma coisa muito forte, que é a questão do diagnóstico, o nosso bloco cirúrgico, o nosso centro obstétrico, onde a gente atua em diversas áreas de cirurgias, como traumato, cirurgia geral, o oftalmo é um carro-chefe nosso. A questão da obstetrícia tem em torno de 40 nascimentos por mês. Em volume, o hospital atende mais de 5 mil pessoas por mês aqui dentro do hospital. Graças a Deus, temos entidades como a Cicred, como parceira, que também nos ajuda com recurso financeiro. Por exemplo, em vista no bem, nós fomos contemplados com 21 mil reais, que graças a Deus a comunidade foi lá, fez o investimento na Cicred e gerou um recurso bem significativo para nós, que vai nos ajudar a melhorar a nossa estrutura ou até mesmo comprar alguma coisa. Agradecer aos empresários, aquelas pessoas que investiram na Cicred e que indicaram a questão do Hospital Panambi, no qual nós recebemos aí um montante de 21 mil reais, que será utilizado para befeitorias aqui dentro do hospital, para ajudar nós a montar o laboratório, para ajudar nós a comprar uniformes, para nós comprar medicamento, enfim, é um recurso que vai ser muito bem utilizado e que chegou num momento muito importante. Então, aproveitar a oportunidade e pedir para que as pessoas continuem investindo na Cicred, investindo no bem e escolhendo o Hospital de Panambi. a Cicred e a Cicred e a Cicred e a Cicred e a Cicred.